Programa de hoje, o jornalista mais viajado do mundo, o cara que conhece mais do que os quatro cantos do nosso Brasil, o planeta Terra é praticamente seu quintal, o homem que manja das curiosidades da humanidade, o pai do João, da Vitória e do Pedro, o grande Artur Veríssimo! Presença ilustre dos melhores repórteres do mundo, tá aqui o Veríssimo, nosso querido Artur Veríssimo, as expedições, as aventuras, isso aqui ó, isso aqui tem tudo ó, pra onde esse cara, esse cara já foi pro mundo inteiro, foi lá pra Índia, ficou lá com os doidos ó, festivais, ficou pelado, aquele festival ficou pelado, com o pau de fora, ele é louco, balançando, ó a cozinha, tomou uns bagulho, isso é em Bornell, isso é uma convenção mundial de tatuagem tribal, onde são os cortadores de cabeças, os headhunters, é muito louco, é muito mundo, é muito louco né, o Artur, e você tem, quantas, você acha, já perdeu a conta né, de quanto você já fez de viagem? Aí o Japão, né, eu fui fazer uma visita, eu já tive cinco vezes viajando pelo Japão, aí o Ghibli Museum, que é, são locais inacreditáveis, mas eu tava agora recentemente na Índia, Sami, Sami a gente fez um trabalho recente, né? Pô, aprendi muito com o Artur, caiu em enciclopédia e manja muito de cachaça também, o que? Sim, tudo, agora é muito certo pra falar sobre o tema, você não trouxe nenhuma da coleção? Ó, fertilidade, as rola, as rola, ó. Não, esse aí é o festival, é um museu que existe na Islândia, que é só sobre falos, só sobre pirocas de baleia, de humanos, sou eu. Tem até uma réplica da piroca do Jimi Hendrix lá. Que tão falando de mim? Caramba. E é grande, né? É doce. Ó, as pirocas, ó, isso aqui é piroca de baleia. Baleia, morgadão. É assim mesmo. Ô, baleia. Ô, ô, Arthur, você tá fazendo, o teu material tá onde? Tá à disposição de vocês aí. Sério? É. Faz aqui na Jovem Pan, pô. A programação aqui tá meio... Vai, Jovem Pan, vai, Jovem Pan. Tem uns programas que a gente precisa dar um... Eu tive agora na Índia, né? Eu até fiz algumas coisas. Como vocês sabem, eu sou amigo do Ratinho. É, quando nós colocamos... Você tava fazendo no Ratinho, né? Não, semana passada tinha matéria minha sobre comanda de rua na Índia. Tá aí até algumas imagens dessa viagem que eu fiz em março e abril pela Índia. Então, eu fiz matéria sobre os esportes tradicionais, por lá cortei cabelo. Toda aquela... A gente tenta encontrar essa fórmula nas reportagens, você sabe muito bem, da coisa mais comum se transformar em extraordinária. E essa que é a nossa função como jornalista. Eu tava vendo o fuzil. Fuzil. Aí ele aí, ó. Ele se saindo muito bem. É, o fuzil é um cara... Lá vamos ir pra Índia, Arthur. Arthur, você falou do Ratinho. Eu tinha essa curiosidade. Como que você chegou no Ratinho? Porque eu te conhecia através lá ainda, antes dele, do SBT e tal. Como que você chegou no Ratinho e falou assim, ó, tem uma telha da hora aqui pra... Não, então. Eu escrevi na revista Trip. Sim. Trip, saudade, hein? Paulo Lima. Põe as fotos das meninas da Trip. Olha o que era bom. As fotos das meninas da Trip. O Arthur que aprovava. Que saudade, hein? Poxa, foi um período da Trip que aconteceu em 1986. Paulo Lima. Paulo Lima. Antes da MTV. MTV surgiu em 91, 92. Mas a gente já tava na linha de frente igual a Vice. Isso. A Vice se transformou nessa potência que é vocês aqui. A Jovem Pan ou a Luana. A Vice era uma trip, né? Sim. Não, mas eles foram nessa evolução e entraram com tudo. Na TV. Na TV, fazendo grandes documentários. Vevai. Então, eu comecei em 86, na Trip. Em 98, primeira vez que eu estive na Índia em 94, eu fui fazer esse festival que é o Cumba Mela. Certo. Que junta 80 milhões de pessoas. Caramba. Os caras pelados com os dreadlocks. Com as facas na cara. Com as facas entaladas no braço. Isso são tradições. A gente fala aqui superficialmente. E disso eu fiz a matéria. Fizemos 30 páginas. O Ratinho viu. A produção viu. Me chamaram, porque no texto eu falei, eu estou com uma câmera de Hi-8. Eu filmava com Hi-8 e captei imagens de um cara enrolando sua genitália no tridente. O que aconteceu? Ratinho me chamam para uma reunião. Falaram, Arthur, você tem essas imagens? Eu mostrei. Os caras ficaram na época. Podiam mostrar essas coisas. Lógico. E agora tem toda uma censura tremenda. E disso ele botou... A censura é do próprio povo, né? Sim, é censura. Maior de não sei o que. É uma coisa, é um... É um... Eu não sei. Isso aqui é um debate que a gente pode... Na novela pode. É, mas colocamos no ar, bateu o recorde. Maravilhoso, incrível. Ratinho me chama no dia seguinte, repete as imagens. Novamente o Ibope bate todo mundo, o Globo. E na terceira vez ele repete a imagem com algumas outras coisas. Fala, Arthur, olha pra mim. Você vai ser meu repórter internacional. Maravilhoso. Porque o Globo só tinha internacional. E daí eu comecei toda a minha epopeia. Boa. Já fui pra Tailândia. Bom, viajou o mundo. Eu achava legal demais. Mas pela trip também. Sim, mas... Bom, pra não sair da Índia, né? Você tem... A gente tem agora vários documentários, inclusive, Wild Wild Country, que é antigo, do Osho. Eu acho que já teve alguma experiência com o Osho, que eu gostaria que você contasse pra gente. E por que que tem tantos gurus agora, né? Sempre na história. Foram os mascarados, tem seitas. Se você já teve alguma experiência aí com algum guru e você puder contar pra gente, onde vai gostar. Pois bem, quando você vai nessa festa que é o Cumbamela, nós teremos agora um em janeiro e fevereiro. É uma festa que acontece de 12 em 12 anos. Não é de acordo com o nosso calendário ocidental, é que dia das mães, natal, não. É de acordo com as... Os astros. É as colocações dos planetas. Um alinhamento de Júpiter, o Sol e a Terra. Então, realmente, o negócio fica efervescente. E junta as pessoas nesses banhos sagrados, que o Rio Ganges tem duas cidades, são quatro cidades. É complexa a história. Mas agora vai ter e será 80 milhões de pessoas. São essas organizações religiosas que vêm desde os tempos imemoriais. É uma festa que acontece há 4 mil anos, gente. Não é Rock in Rio. Eu vejo todo mundo, Rock in Rio, a maior festa. 2 milhões de pessoas, 1 milhão. Com uma mela, 80 milhões de pessoas. E a partir disso, numa festa dessa, tem por volta de uns 100 mil gurus. 100 mil gurus. 100 mil gurus. Nesse assunto de fé, Arthur, a fé não é um objetivo, é um processo. Quando você fazia matérias de espiritualidade, era muito mais para você se encontrar, ou era apenas para mostrar para o povo aquela espiritualidade dos outros países? Bom, isso tudo é um motivo de estudo. Você tem que ser um jornalista de verdade em campo, você tem que ser antropólogo. Você tem que ser Antony Bordain. Antony Bordain, para mim, era o máximo. Porque ele conseguia fazer toda essa mescla de culinária, comportamento, costumes, religião. Foi uma perda tremenda. Mas a fé é incrível, porque em cada local que eu viajei, no Haiti, eu fiz essa série para a Discovery. E essa série, que foram nove episódios, fazendo voodoo no Haiti. Exatamente. Certo? Santeria, em Cuba. Indo para a corda, no Sírio de Nazaré, que é realmente uma experiência incrível, com o cordão umbilical com o Divino. E em outros locais. Fui para o México, correr com os Tarraro Magas. Os caras correm 40 quilômetros. A nossa. Caraca. 40 quilômetros. Então, isso tudo, eu tive essa oportunidade de estar em contato. Fui para os Andes. Tem aquela festa que é o Tinko, que eles saem na porrada. É uma festa indígena. Um brigando com o outro. Isso. Eles saem na porrada, só que não teve uma reforma dentro. Eu acho tudo... Primata. Primata. Coisa e primata. Não, então. Não teve uma reforma, igual como teve a reforma protestante. A reforma dentro do budismo tibetano, que o Tibete é um foco de atenção que eu já tive por lá algumas vezes. Então, sobre os gurus... Boa. Deixa eu só fazer um breakzinho para o rádio, para a rede de rádio. O papo está muito bom. Vou passar o Instagram para você conhecer o trabalho. O trabalho do Arthur Veríssimo é espetacular. É Veríssimo Arthur, Instagram, Veríssimo Arthur. E o livro está aqui, ó. E é esse aqui que tem as experiências do Arthur. E tem também... Onde é que tem o seu material? Tem no YouTube? Está espalhado. Está espalhado, né? Não, não, não. Você tinha que fazer um especialzão, né? Um negócio... Aqui à disposição da Jovem Pan. Um negócio robusto, né? Aí. Faz o breakzinho, porque tem muita coisa legal para a gente conversar ainda. Manda lá, Reginaldo. Boa. Qual o lugar que você mais gosta de... Porque, pô, é perrengue, né? Roubada, né? A Índia é... É louco. Sujeira. 28 vezes. Pode falar no microfone. A gente está ao vivo e continua. Eu estive na Índia 28 vezes. 28 vezes. Mas o Samy sabe muito bem. A Índia, que é três vezes menor que o Brasil, certo? Tem um bilhão e quinhentos milhões de habitantes. Quantos habitantes tem o Brasil, rapazes? 220. 220 milhões. A Índia é a terceira maior economia do mundo. Está na frente do Japão e da Alemanha. Lógico que a pobreza está lá. Agora tem essa classe... Tem. Então, deixa eu perguntar um negócio para você. Teve agora o casamento, que o cara gastou 3 bi. 3 bi. Foi muito famoso. 3 bi ele gastou. Diz que é 5% da sua herança que você gasta no casamento. É isso? Tem as tradições. Tem esse sistema de castas que você mencionou. Mas essa gente é extremamente rica. Fazem parte desse clube dos 50 maiores bilionários do mundo. O cara gastou 3 bi no casamento. Não, estavam os mais ricos do mundo. E feio, né? O pai dele, na verdade. Ele devia ter feito o plástico. Quem estava lá, Narendra Modi, que é o primeiro ministro da Índia, poderosíssimo, que a gente cita muito, Putin. Eu vi vocês aqui em debate falando do Trump, do Biden, mas... O que você acha do Trump? Essa é uma questão que o Sami sabe bem mais do que eu e esse daqui. Não, não fica em cima do muro, não. Não, em cima do muro, não. Então, sobre Moscou e sobre Pequim, eu sei bem mais, porque eu entendo um pouco mais dessa geopolítica que acontece na Ásia. O Modi é um dos presidentes, primeiros ministros mais poderosos do mundo. Erdogan também, da Turquia. Todo mundo esquece desse hemisfério. E fica todo mundo cultuando ainda essa linha de raciocínio que é os Estados Unidos. Estados Unidos e Europa. É, isso. A OTAN. A OTAN, que foi criada em 1949 e a ONU em 1945. Isso. É bom salientar isso. As pessoas desconhecem como é que é a questão da geopolítica. Mas Índia e China têm muita treta. Têm treta, mas eles estão muito próximos. Você acha? E de Rússia também? Ali tem uma triangulação entre eles. O Irã também, agora, com essas novas eleições, que tem esse moderado, mas é um país extremamente poderoso. A gente vê a situação. Um exemplo. Eu estou para ir para o Líbano. Para fazer um documentário com o maior chefe de cozinha libanesa, de origem libanesa aqui no Brasil, que é o chefe Benão, um grande amigo. E a gente está arquitetando. Mas tem essas questões. Hezbollah, Israel. E eu estou louco para ir para o Líbano, né? A comida libanesa, os vilarejos. É pequenininho. O Líbano é do tamanho do Sergipe. Então, para dar um rolê é fascinante. Não é que nem uma Turquia. Isso é papo de viajante, né? Quantos países você já foi? Olha, não é tantos países. É que você vai muitas vezes. Eu repito, vai. O Zeca Camargo é um que tem um rolê incrível, né? O Zeca está lá em Paris. Está comendo. Tem uma engordadinha. Cinturinha do Zeca. Não vai mais dançar do Zeca. O Zeca é um baita comunicador. Mas a última vez que eu fui cumprimentar ele, a mão dele é o quádruplo da minha. Ele está realmente... Só no Fortalecer. Saudoso. E no Viu também. Sou fã do Zeca. Sou fã dele. A gente fica muito curioso, cara, que dá para fazer 12 programas. Não, do Guru a gente quer falar do Guru, porque ele conheceu o Osho, né? Não. Conheci o Rajinichi. 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 O Baguão Seri Rajinichi. Esse cara aqui é um puta de um recorte. Eu sei, eu sou fã de lá. Conheci esse modinho de brincar. Você se lembra uma vez que nós estávamos na casa de um desses poderosos do Brasil, que ele tem uma galerinha virtual de todas as obras do mundo? Você que me chamou, Arthur, vem ver a galerinha virtual. Não precisamos citar o Laro. Claro que não. Boa. Galeria Pajé. Para quê? Para quê? É. Olha lá, olha lá. Isso aí é onde? Madagascar, Cuba. Ali é Cuba. Ali eu estou em Machu Picchu. Huayna Picchu e Machu Picchu. Montanha Velha e Montanha Nova. Ali eu estou em Madagascar, é um lêmur no meu braço. Aí o ovo, o pássaro elefante. É o maior ovo do mundo. Papua Nova Guiné. Aí você veio no estúdio. E o jovenzinho já espada, tá? E aí vai. Madagascar, essas são os baobás. Ô Arthur, teve algum lugar que a gente, né? Com a internet agora com um monte de acesso, a gente monta meio que o lugar na cabeça sem visitar. Aconteceu contigo de você falar, putz, eu vou para esse lugar. Aí quando você chegou era completamente diferente do que você tinha na cabeça? Olha, você se surpreende, um exemplo, o Japão, né? É um lugar que, uma organização que tem lá, né? Nesse último filme do Vin Vanders, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver que é uma história de um limpador de banheiros. Maravilhoso. Dias perfeitos, acho. É isso. A trilha sonora em homenagem a Lou Reed. Isso. Lou Reed, ícone do rock and roll. Daí você se depara com um filme daquele, com aquela poesia, mas com uma intensidade. Como é que pode um filme de um limpador de banheiros, mas o design dos banheiros... É incrível esse filme, né? O comportamento... É incrível. E todo mundo vestindo as mesmas roupas que a gente. Mas é uma outra civilização. É um outro tipo de gente. Igual a Índia, quando eu vou para lá. Agora, eu fiquei mais de mês fazendo documentário, algumas matérias. Quando eu retornei, eu parei na Itália, óbvio, né? Eu peguei o voo da Itália, parei em Roma, desci era outro mundo. Daí quando eu cheguei aqui no nosso Brasil, é outro mundo. O comportamento, a política, as fofocas... Já dá vontade de sair de novo. É isso. Não, dá vontade de dar rolê sempre. Arthur, sabe o que eu queria? Assim, putz, você já comeu de tudo, já bebeu de tudo, já fez rituais, festivais. Teve algum que você falou assim, putz, isso eu não faço. Isso eu não tenho coragem. Você chegou na hora e deu amarelado e falou, essa eu não vou. Enrolar o Bilal, talvez, não? Não, enrolar o Bilal, isso daí são técnicas que você tem que ter cuidado, senão o bicho fica danificado. Verdade, eu sei. Quebra. Mas eu tive uma festa em que eu estava na Malásia, em Kuala Lumpur, que era a comunidade dos dravidianos do sul da Índia. Não é tão complexo, né? A gente do sul da Índia são mais escuros, tem uns traços finos. E é uma minoria étnica muito grande na Malásia. A Malásia é um poupote, assim, de civilizações. Daquela festa, todo mundo em trânsito, os caras com os ganchos nas costas. E eles vão, naquele movimento. Eu estava ali filmando, fotografando com um amigo meu, um hebreu que falava nove línguas, falava malayo. Caraca. Com aqueles caras, casca grossa. Quando, porra, hebreu, casca... Então, ele largou a câmera, eu fui fotografar e filmar um indiano enorme, de uns 130 quilos, a família puxando os ganchos. Putz, nossa. Eu pedi autorização, tirei o primeiro flash, a primeira foto estava com flash. Eu despertei o cara do transe. Putz. Aí, vem um gigante pra cima de mim, um minotauro. Cada um, né? Porra, eu tive que me jogar dentro de um abismo que o cara estava bufando a família também na minha palma. Caramba, meu. Então, foi um momento... As imorrições religiosas que foi extremamente difícil. Nossa. E vários perrengues. Você não teve nenhuma infecção urinária com essas experiências de balão? Eu já cheguei aqui, foi pro Instituto Emílio Ribas. Dessa viagem que eu estive em Papua Nova Guiné com o meu grande amigo Rui Mendes, que é um dos maiores fotógrafos do rock and roll, do jazz aqui do Brasil. Eu e Rui filmando, fotografando. Porque tem momentos... É uma delícia você viajar com dois, três produtores, dois crâmeras, três... Quando é você que tem que fazer tudo, produzir, pagar ações... Sozinho. Sozinho. Não tem verba de alimentação do ratinho. Não, não tem o perdian. TVR. Mas você vai sozinho. Você vai sozinho. É, claro. Você fez alguma, você fez sozinho, né? Aí eu sempre... Tem que ter um companheiro, né? Sim. É um câmera, assim que seja eficiente, porque tem que logar, né? Todas essas... Vocês sabem... Renderizar o material giganteiro. E tem que pagar a propina. E aí você foi pro Emílio Ribas. E aí, o Emílio Ribas? Emílio Ribas, eu cheguei, a minha primeira esposa era médica. É uma das maiores dermatologistas, a mãe do meu filho mais velho, João. A André falou, não, vamos pra lá direto. É, a minha família também tem médicos no Incor, falaram, mas você tá? Daí eu fiz todos os exames, era uma bactéria realmente, e eu fiquei durante um mês, ali só no soro, me cuidando. Mas existem essas intempéries e você tá sujeito. É, é, assim, mas agora também eu puxei o freio de mão, né? Ah, é. Ó o porrete. Ó, esse é o porrete milenar. Caraca. Essa aí é uma técnica... Olha aqui, ó. Eu trouxe um porretinho. Da Índia. Delari gosta. Delari gosta. Isso aí, meu amigo, depende de como você usa. Isso aqui é pra... Que delícia. O fuzil já achou que era um bongue. Ai, amigo. Isso aí é valente, né? Isso aí é valente. Saudade. Não é? Pra bater, pra sentar. Uia. Isso aí, as pessoas me perguntam, pô, taco de beisebol, taco de beisebol, vou pegar na bolinha. Isso daí é só de ida. Isso daí era tipo de treinamento que existia, chama mugda. Mas é o porrete tradicional indiano, que diversas divindades nas imagens, Hanuman, Deus Macaco, eles seguram esse porretão. Caramba. Isso daí tem treinamentos nas academias, e aqui no Brasil também tem gente que faz esse tipo de treinamento. Olha aí, Derrit, põe pra polícia aí em São Paulo. Ajuda eu resolver a criminalidade. Muito legal. É bom pra andar, que é fácil. Ah tá, mas ninguém bate na cabeça. Do quê? Ó. Ó. Não, esse daqui é de 3 quilos, tem de 30 quilos. Que loucura. A câmera, o Iberê, ele trouxe um de 10 quilos aqui pro Brasil. O moleque é um gigante de 2 metros. Eu falei, pega ele, vai ali, pô. Melhor um revólver, né? Resolve rápido. Resolve mais rápido. Resolve meia hora. Resolve tão rápido. Só que você levantasse. Só mais um que é uma pauada dessa. Eu já tenho um de fuzil ali, ó. Tá vendo? Ó lá, já fiz a farra na rua. Bruno Puglino. Mas isso é um tipo de treinamento. É como se fosse fitness, né? Sim, sim. É um grande. É isso. É como se tiver... Pô, tá que legal, hein, Arthur? Legal demais, cara. Até a história. É. Queria agradecer. Até as cachaças. As cachaças são maravilhosas. Mas você tá bem, hein? Faz uns... Tá fininho. Faz o quê? Uns 10, 15 anos que eu não te vejo, cara. Você tá bem. A gente é da mesma geração. É, mas você tá bem. Você tá bem. Você tá bonito. Eu veio aqui, pô. Tá bem. Isso é verdade. É verdade. Você tá bonito. Esse é o amor do seu... É, comida indiana. Sou muito fã do seu trampo. Muito obrigado. E um cara muito legal também. O cara é bom. Bom profissional e gente fina. Mas sobre as cachaças, eu fiz uma série que chamava Bendita Marvada. Boa. Que foi no mais Globosat e foi uma explosão. Foi muito bom. Ninguém tinha feito documentário, falado sobre cachaça. Ainda continua fazendo as redes sociais, a forma... Porque o universo do mundo cachaçego é muito forte. Sim. Os alambiqueiros, os donos de engenho... É grande. É realmente um commodity brasileiro que é patrimônio imaterial do Brasil. Ah. E eles pagam impostos violentos. Sim, sim, sim. Vivem num país que é de tributos, impostos. Sim. É ou não é, Samir? Sim, é a tribo que você falou, tributando, né? Tributando. É muito bom. Tem o cacique Haddad. O cacique Haddad é... É embolado. É embolado. Tá. Paga ele. Quero agradecer a presença do Arthur Veríssimo aqui, ó. O Instagram, arroba Veríssimo Arthur, Arthur com TH, pra você seguir aí no Instagram. E lá tem o caminho pra todo o trabalho dele. O livro tá aqui e é muito bacana o seu trabalho. A gente é muito fã do Arthur Veríssimo. Sim, a grande fera. Adão Ituguzgaray, parceiro do Glauco, parceiro do Angeline. Vai da gênio. Animal. Tá aí à disposição. Obrigado, meu velho. Prazer. Boa sorte pra você. Vamos fazer o break, Reginaldo. Manda bala. Manda bala.